A larva de um tipo de mosca que vive em lagos é responsável pela emissão de quantidades significativas de metano na atmosfera e pelo aumento do gás do efeito estufa, segundo o estudo realizado pela Scientific Reports. A pesquisa, liderada pela Universidade de Genebra, na Suíça, determinou que a atividade da larva tem um impacto negativo sobre a atmosfera e é, em parte, responsável pela mudança climática provocada por esses tipos de gases. Em depoimento, que durou cerca de 50 minutos durante a audiência na 10ª Vara Federal, em Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na manhã desta terça-feira que sofre um massacre e que as acusações contra ele são falsas. Neste processo, Lula é réu junto com outras seis pessoas acusadas de tentarem impedir o acordo de relação premiada de Nestor Cerveror, ex-diretor da área internacional da Petrobras. Informações disponibilizadas por uma instituição britânica mostram que, de fevereiro a março, o Brasil saltou de décimo para sexto em um ranking que indica em quais locais do mundo existe maior ameaça de riscos no transporte de cargas. Iraque e Somália empatam com o Brasil, que está atrás do Sudão do Sul e Afeganistão, além de Iêmen, Líbia e Síria empatadas em primeiro lugar. A Companhia das Letras anunciou que vai publicar no Brasil o livro de memórias escrito pelo casal Barack e Michelle Obama. Em nota, a editora informa que a data para a obra chegar às livrarias ainda não está definida. O lançamento vai fazer parte de uma operação mundial coordenada pela Penguin Random House, que desde 2011 detém 45% da editora brasileira. Os direitos da obra foram adquiridos no mês passado. Legenda Adriana Zanotto